Você sabia que investir em ETFs pode ser uma maneira inteligente de diversificar seu portfólio? Hoje eu vou te mostrar como comprar o ETF VT usando sua carteira global do Banco Inter. Fica comigo até o final para aprender todos os passos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais dicas de investimentos. Eu sou o Deviso Barbosa, sou educador financeiro, criador do canal do Pré-Rico. Antes de começarmos, vamos falar sobre o que é um ETF e por que você deveria considerar investir neles. ETFs ou fundos negociados em bolsa permite que você invista em uma variedade de ativos com um único investimento. De novo, você vai investir uma única vez em um único fundo e já vai estar automaticamente diversificados. Eles são uma ótima maneira de diversificar sua carteira, seu portfólio. Ele reduz os riscos e você ainda pode ter uma exposição a mercados globais, economias muito maiores do que a economia brasileira. Davidson, e por que o Banco Inter? Vamos falar um pouquinho da conta global do Banco Inter. O Banco Inter, um dos primeiros bancos digitais brasileiros, veio na frente e trouxe uma conta global onde você pode converter real em dólar e usar esse dólar quando você estiver viajando, usando um cartão de débito e também a conta global de investimentos. No Banco Inter, eu acho muito interessante porque normalmente eles trabalham com uma taxa de IOF mais baixa. Nós vamos ver aqui na prática os custos do IOF, do Banco Inter e de outras taxas de transações, o que torna a operação muito mais econômica. Você vai estar economizando para investir. Nós sabemos que não pagar taxas ou se beneficiar com taxas mais baixas vai me garantir mais dinheiro investido. Então, se eu não estou pagando taxa, eu estou investindo mais. Então, isso é muito importante. Principalmente se você está iniciando, não tem um assessor através de uma conta global mais robusta como BTG, XP. Eu tenho alguns clientes que estão associados comigo via assessoria na XP e aí a gente consegue sim também baixar esse spread de dólar, IOF e tudo mais. Mas você está começando, está fazendo sozinho, está vendo um vídeo aqui na internet solto, você está querendo fazer mais automaticamente, mas não, mais sozinho. E aí, uma sugestão é realmente começar pelo Banco Inter que tem taxas menores. Vamos agora olhar na prática como que a gente pode fazer essa transação, essa operação, esse investimento. Eu vou tentar abrir aqui a minha conta no meu aplicativo, compartilhar na tela para você dar uma olhada. Pronto, turma, já estou logado aqui na minha conta do Banco Inter. Acabei de logar aqui. Se você percebe, nós temos a conta do Brasil. Temos também a conta global de investimentos. Conta do Brasil, conta global. Tem até o programa Loop aqui do Banco Inter, que eu gosto muito também. Bom, para ter essa configuração, você precisa acessar o seu aplicativo, configurar a sua conta global. Isso envolve aceitar os termos e as condições para que você possa transferir os fundos do Brasil para a conta global. E aí, aceitado, ele tem o passo a passo aqui, clicar, aceitar. Você vai estar sobre as leis dos Estados Unidos. Não é outra condição, não é a CVM, não é a Bolsa de Valores do Brasil. É outra coisa que você precisa estar ciente. Pronto, estando aqui na sua conta global, você pode transferir ou carregar dinheiro, carregar os fundos. Eu faço normalmente o carregar. Você bota dinheiro na conta nacional e aí você transfere daqui da conta nacional para a conta global ou a conta global de investimento. E aqui é onde está o que eu tinha a falar para vocês. Aqui é o IOF, 0.38. Você manda o dinheiro para a conta do Brasil, faz um câmbio, carregar a conta, faz um câmbio. Bota aqui. O valor mínimo, se eu tiver certo, é de 20 dólares. Muito eu. 5 dólares. 5 dólares. É isso mesmo. O que acontece? É que eu invisto, né? Às vezes, pouquinho, boto 100 reais e se transforma em 20 dólares aqui. Mas aí, você pode mandar 5 dólares, vamos supor. Coloca aqui 25 reais e transforma ele em 5 dólares na sua conta global de investimentos. Acerta os termos, configura, entendi e tal. E você traz para cá o valor em dólar. Tá bom? Deixa eu voltar aqui. Calma aí. Com essa conta configurada, você traz o dinheiro para cá, faz o câmbio, direto e certinho. As taxas que você paga, você paga na hora, confirma o termo da operação e pronto. O seu dinheiro já vai aparecer aqui para os investimentos. Vou até travar aqui o olhinho que eu vou entrar agora na opção de investir. Tá certo? A gente vai agora investir. Para investir, você vai clicar aqui, ó. Investir. Então, quando você clica aqui em investir, aqui vai aparecer o seu saldo, quanto você tem, que está investido. Aqui vai aparecer algumas opções, meu porquinho e tal, tal, tal. Que não é o caso. Nós estamos procurando aqui, ó, ações ETFs de rates, tá? Nós estamos procurando principalmente o ETF. Aí eu venho aqui e procuro aqui, ó, VT. Tá vendo? Já está até aqui digitado. VT. Por que o VT, Davidson? Ele oferece uma exposição praticamente a todas as empresas do planeta Terra. São mais de 9 mil ativos das principais economias. Inclusive, economias do Brasil também. Para você ter ideia, 60% da posição do ETF VT é economia americana. Aí tem aqui, ó, VT. Tá? Só VT. Aqui na Bolsa do Brasil é três letras e um número e tal. Não é. Aqui é VT. V-T. Vai se expor praticamente todas as empresas do planeta. Diversificação global, independente do Brasil, independente de como está a eleição americana, independente de como está a guerra na Ucrânia. Independente. Você vai estar nas posições das maiores empresas, da maiores economias. Se um país está em guerra, tem alguma empresa lá que está sendo mais demandada. Então, essa empresa vai ter lucro. Você vai estar se expondo também a essa empresa. Então, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, você vai ter boas posições aqui. Tá bom? Se aqui estiver ruim, é porque não tem lugar bom em canto nenhum no planeta Terra. Então, clicou aqui, a gente já consegue ver a exposição aqui do Vanguarda Total Workstock. O indexador é o Total Marketing em todas as empresas do planeta. Tá bom? Então, aqui é a variação no mês, em três meses, em seis meses, cinco anos. Nós temos aqui Covid, né? Cinco anos. Você vem aqui, ó. Comprar ou vender. No caso aqui, nós queremos comprar. Se nós fôssemos comprar uma ação fechada, como se fosse aqui no Brasil, nós precisaríamos hoje, mais ou menos, de 111 dólares e 44 centos. Comprar 110 dólares e 11 centos. Certo? Mas, aqui também é onde está o nosso pulo do gato, né? O que é que acontece? Aqui no Banco Inter, você pode investir cinco dólares. Cinco dólares. Você vem aqui, ó. Revisar a compra e tal. E você consegue comprar. A fração da fração. Valores mínimos como esse aqui, é possível você comprar. Então, você escolhe a quantia que você quer e finaliza a sua compra. Quais são as vantagens de você investir nesses ETFs, assim, internacionais que eu gosto muito? Você vai ter, exemplo aqui do VT, né? Você vai ter várias vantagens. Você vai obter uma diversificação global, exposição a diferentes setores e economias e pode se beneficiar do crescimento de empresas e líderes no mercado mundial. É uma estratégia inteligente para quem busca, principalmente, segurança e rentabilidade. Então, essa é a sacada, é o principal, tá? Vale lembrar, pessoal, que esses valores aqui, ó, não sei quando é que você vai estar vendo esse vídeo, são valores agora, no começo do junho de 2024, tá bom? Então, de repente, quando você for acessar aí, vai ter coisas diferentes, vai ter opções diferentes, vai ter termos que você precisa assinar de forma diferente, tá bom? Bom, turma, é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido como comprar o ETF VT no Banco Inter, né? Especificamente aqui, através da plataforma do Banco Inter. Se você gostou dessa dica de investimento, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar as notificações. Nós estamos produzindo hoje praticamente dois conteúdos novos toda semana, toda semana, tá certo? Comenta aqui embaixo no vídeo o que você achou desse vídeo, o que você quer também que eu traga de conteúdo novo. Comenta aqui embaixo, deixa aqui a sua opinião, tá certo? Se você quer que eu fale de outros produtos de investimento, se você quer que eu use outra plataforma de investimento também, pra gente falar aqui, eu sou educador financeiro independente. Posso falar da XP, do Inter, da Genial, da BTG, posso falar de qualquer corretora, de qualquer banco. Não tenho rabo preso com ninguém. Então, por isso, a gente vem trazendo aqui as vantagens e desvantagens, os melhores condições de um produto ou de outro, pra que você possa tomar as melhores decisões do que é melhor pra você, de acordo com o seu objetivo, se você é iniciante, se você tem menos risco, se você já tem conta em alguma instituição ou outra, tá bom? Então é isso, eu sou Davidson Barbosa e a gente se vê no próximo vídeo.